salve salve galera salsicha detonado games na área hoje voltando aqui com mais um vídeo do projeto conhecendo a biblioteca do nintendinho e hoje é o dia do jogo 1943 the battle of midway então vamos aí um chupapzinho aí legalzinho lembrando se você gosta de conteúdo considere se inscrever no canal de sininho para estar recebendo os próximos vídeo Ok só vamos aí vamos ver qual é que é desse game aqui eu daqui start vamos aqui colocar tudo ofensivo já era a hora tem que estar aqui vamos vamos ver se você quer melhorzinho encontro a nossa que parece ser mais rápido em galera do que o 1942 não jogou no último vídeo em e se você quer um rouba-ficha na máquina cara pegamos um power-up ali e mais um para o peito esmaga esmaga botão esse aqui em velho E aí 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 e soltar um raio aqui ó soltar um especialzinho do e aí 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 e pegou eu deram um hit ali em mim e aí 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 e a funda num navio ali o outro aqui ó o porquinho pegamos o porquinho pegamos o porquinho pegamos o baby baby o porquinho quem lembra do filme baby o porquinho bora agora tamo no boss hein já era filho tá morto tá morto enterrado agora passamos bela missão clear top vamos aqui tentar mais uma missão show esse aqui é parece que tá em 60 fps primeiro lá ele tava bem né o outro era de 1985 esse aqui não cheguei a ver deixa nos comentários aí se vocês jogarem isso aqui no fliperama velho que isso aqui é um roba ficha danado cara e isso aqui vestir comprar logo um saquinho de 50 ficha para zerar cara para né né opa só fugindo daqui cara ó pegamos um power up aqui diferente hein e eu tirei de lá dispara porque eu não gostei muito não velho se ficou melhor agora agora tamo tá uma retada aqui moleque ó eu joguei muito r r types quem jogou r types e deixa nos comentários aí aqui na vinha da hora mano só que ele não era vertical assim não ele era lateral r types e é lateralmente e eu peguei ali a peguei um par up bora jogar aqui ó ganha ae 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 show galera show tá para nós feita mais um boss aqui Ai, velho Fiquei olhando pros bichinhos do lado Esqueci do estilo É isso aí, então Jogo de 1943 É um jogo de chumup de navinha ilegal Você chegou até aqui e gostou? Deixa o seu joguinho, o seu like Pra ajudar a gente E se não é inscrito, considere se inscrever no canal Vai receber os próximos vídeos da biblioteca do Nintendinho A gente tá jogando aqui No fliperama portátil Nossa, que tem bastante jogos antigos Vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Falou, fui!